Olá amantes de pets, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar de um assunto aí que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que é a questão do corpo estranho, mas o que é o corpo estranho né? Eu vim aqui hoje nesse vídeo contar tudo pra vocês e saber o quanto isso é prejudical para o seu pet, mas antes de tudo vão se inscrevendo, compartilhando e dando aquele joinha pra me ajudar, porque eu estou precisando muito, tá gente? Porque o YouTube não está mandando meus vídeos e eu estou diminuindo minhas views então eu preciso muito da ajuda de vocês, que vocês compartilhem muito, pro YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e eu possa aí fazer mais coisas pra vocês, então por favor, tá gente? Compartilhe. E outra coisa também, uma novidade, é que nós estamos com uma lojinha online que é a meupetminhavida.petlove.com.br. É uma lojinha em parceria com a Pet Love, lá você encontra tudo pro seu pet, tanto cachorro, gato, passarinho, coelho o que você tiver em casa, tem lá pro seu pet com preços bem acessíveis. E assim gente, a primeira compra já tem 5% de desconto e se você virar assinante, 10% de desconto em todas as compras e o frete é grátis. Então corre lá que é tudo gratuito a assinatura, tá? É só dar ali os seus dados que você vai ter aí, poder programar quando você quer receber essas coisas, então corre lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas agora vamos para o vídeo, né? Primeiramente, o que é o corpo estranho? O corpo estranho é exatamente isso, é algo que está nada bom dentro do seu pet, vamos dizer assim é algo estranho que está dentro do seu pet. E o que é, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser botões, pode ser espuma alguma coisa ali que o seu pet comeu e que não é normal ele comer, como por exemplo, arrancar a cabeça de um bichinho e pegar as espumas de dentro. Isso acontece, tá? Ou furar um saco de ração e comer a ração toda? Também pode acontecer. Então tudo isso pode acontecer ali, né? E ser um corpo estranho. E como que você vai identificar, né? Primeiramente, você vai ver se tem algo diferente ali, né? Na sua casa, né? Que ele pode ter destruído. Então, uma almofada, um travesseiro, se você deixou alguma coisa caída e não está mais lá, então, isso pode sim estar dentro dele, né? E o corpo estranho, ele não vai dar só problemas intestinais, ele vai dar também problemas estomacais. Porque muitas vezes, se for algo pontudo, pode acontecer até mesmo, né? De acabar rasgando o estômago do seu pet, o que é extremamente perigoso. E também pode dar ali algum tipo de agressão estomacal, né? Porque, querendo ou não, é algo que ele não pode comer. Então, tudo isso vai acabar tendo problemas ali que você vai começar a perceber o que está acontecendo com o seu pet. Quais são esses problemas, tá? A primeira coisa que ele vai fazer é vomitar. Alguns vão vomitar, outros não. Depois, eles vão parar de se alimentar. E, às vezes, eles ficam apáticos. Então, às vezes, eles vão ficar ali meio jogadinhos. Você vai ver que aquilo não é normal deles, né? Então, tem alguma coisa de errado. Muitas vezes, também, o que vocês vão perceber é que o animal vai até o local onde ele tem costume ali de fazer as necessidades dele e ele não vai conseguir. Isso significa que pode ter alguma coisa obstruindo o intestino. Então, se ele não conseguir ali, né? Fazer o número 2, você vai começar a já achar meio estranho. Ariel já teve isso uma vez. Então, ela teve essa reação, realmente, de não conseguir defecar e não... Ela ia até o tapetinho, forçava, né? E não saía nada. Então, isso também é uma característica. Algo muito importante é pra quem tem gato, tá, gente? O gato, ele tem costume de comer linha. Então, assim, né? Às vezes, você dá ali um pedacinho de lã, um novelinho de lã. Às vezes, ele pode engolir. Se caso vocês pegarem e veem que tá saindo alguma coisa diferente pelo bumbumzinho dele, vocês já pegam e não puxam, tá, gente? Não pode puxar. Porque isso pode ocasionar um outro problema, que é como se o intestino dele virasse um... Como se você desse um laço no intestino, vamos dizer assim. Ele vai ficar rugoso, se unir, e com isso você pode ocasionar problemas muito graves no seu gato. Isso em cachorro também, tá, gente? Eu só tô falando do gato que gato tem mais esse costume. Pode acontecer de parar de irrigar o sangue ali pro intestino e acabar gangrenando, né, uma parte ali do intestino. E aí, tem que fazer uma cirurgia pra retirar essa parte. Então, é de extrema importância que vocês nunca puxem nenhuma linha, tá? Se viu alguma coisa, já leva pro veterinário, que ele ali que vai fazer, né, os primeiros socorros. E o que é que o veterinário vai pedir, né? Chegou com esse tipo de situação, com esse tipo de sintoma, o veterinário vai pedir alguns exames, como, por exemplo, um raio-x, vai poder pedir um ultrassom, pra ver o que é que tá ocasionando a obstrução. Se for algo de metal, como agulha, algum botão de metal, alguma coisa assim, vai sair no raio-x, né? Você consegue até ver muito bem, principalmente a agulha, você consegue enxergar muito bem no raio-x. Se caso não sair no raio-x, ele vai pedir um ultrassom pra ver ali, né, o que pode ser que está ocasionando. O que acontece? Se for algo pontiagudo, você não pode retirar esse objeto e nem deixar com que o animal saia sozinho, vamos dizer assim, né? Porque isso pode acabar machucando o intestino e o estômago desse animal se já não machucou. Então, se isso acontecer, em alguns casos, é necessário fazer uma cirurgia de emergência. E aí, no caso, tem que abrir o animal e retirar a coisa pontiaguda que tá ali dentro. Em alguns casos, como, por exemplo, algo circular, como, por exemplo, um botão, muitas vezes o que o veterinário pede é que faça uma endoscopia, onde eles vão colocar na ponta dessa endoscopia como se fosse uma pinça e eles retiram na própria endoscopia esse botão. Isso também se tiver no estômago, tá, gente? Que no intestino não tem como fazer isso. Então, se tiver no estômago, essa endoscopia ali, né, tira esse botão sem problema nenhum. E claro que tem casos que não tem jeito e é obrigado ali fazer cirurgia se for coisas muito grandes, por exemplo, cachorros muito pequenos que comeram caroço, né? A gente já teve problema no pet que eu trabalhava de um altês que engoliu um caroço de pêssego e aí teve que tirar, não teve como, porque não ia sair de nenhuma maneira. Alguns casos, que nem foi o caso da Ariel, a veterinária falou, ó, é algo pequeno, ele já tá ali no intestino de uma maneira mais, né, fácil, vai sair. E o que aconteceu? Saiu nas fezes, né, demorou um pouco, né, ela deu ali alguns medicamentos pra estimular ali a questão dela, né, fazer o número 2 novamente, né, pra sair. E saiu normalmente, sem problema nenhum. Mas depende muito do que o animal ingere, tá? Se tem um pet em casa, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente deixa aí espalhados, tá? Porque o pet pode sim acabar querendo pegar. Por exemplo, medicamentos. Muitas vezes as pessoas deixam medicamentos, aí o caso é muito pior, porque além de uma obstrução, ele pode ter uma intoxicação. Então, só pode piorar ali a situação. Então, imagine só que perrengue, né, além de você tá com o seu pet já com alguma coisa obstruindo, ainda ele tá intoxicado por causa de um medicamento que você deixou. Então, tem que tomar muito cuidado. Também com bichinhos de pelúcia, tá, gente? Não é pra dar qualquer bichinho de pelúcia para o seu pet. Eu já falei aqui sobre brinquedos, eu vou deixar aí na descrição que é de extrema importância, porque os brinquedos humanos, eles não são feitos para dar pra pets. Inclusive, até mesmo o que tá dentro desse brinquedo, né, a espuminha que tá dentro pode ser tóxica e causar problemas muito maiores pra eles. Então, pra peste, você sempre tem que dar brinquedos de pelúcia para cachorro. Nunca dar de humanos porque a gente não sabe a procedência e se isso pode causar outros tipos de problema, como, por exemplo, uma intoxicação também pelo material que ele ingeriu ali, né, desse brinquedo que não é nada adequado. Então, tomaram muito cuidado com isso. E também, né, a questão de ração, porque tem alguns cachorros que têm esse costume também de comer muito, tipo, às vezes faz um furo ali na ração e come tudo. E aí, causa um outro problema que também, se vocês quiserem, eu conto depois, depois eu sei, chama obstrução estomacal. Então, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, só sobre isso, já deixem aí na descrição que eu falo um pouquinho, mas a obstrução estomacal também é um problema muito grave que dá, que pode sim levar o animal a óbito, até mesmo a eutanásia. Então, tem que tomar muito cuidado com o que o seu animalzinho come, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e um beijo a todos e até a próxima. Tchau! Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje a mamãe falou a respeito de algo muito importante, que é o corpo estranho. Eu já tive um, porque eu adoro lamber tudo na minha casa. Mas tem que tomar muito cuidado, amiguinho. Vocês não devem comer tudo o que vocês acham pela frente, não, porque isso pode acabar ocasionando problemas muito grandes em você. Então, não coma as coisas do chão. Um lambe beijos a todos e até a próxima. Tchau!